O Cântara tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. As inscrições já estão abertas? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Olha, estão sim. As inscrições estão abertas e vão até o dia 12 de maio. A taxa é de 30 reais. E eu tô aqui com o diretor da ETEC Rio Preto, Williams Pisolato, que vai explicar direitinho pra gente. Quem pode se inscrever, Williams? Bom dia. Os alunos que estão cursando o segundo ano do ensino médio, ou então aqueles que já terminaram o curso do terceiro ano do ensino médio, podem se inscrever pra esse vestibulinho. Existe algum requisito? O que esse aluno deve fazer pra fazer essa inscrição? Não, os alunos devem só fazer a inscrição no site, como você diz, pagar a taxa de inscrição e participar da prova que acontece dia 11 de junho. Os 40 classificados pra cada um dos cursos é que são chamados pra primeira matrícula. Fala pra gente o endereço do site e como é essa prova. O que é cobrado? O site é o www.vestibulinhoetec.com.br e as provas são provas de conhecimentos de até o nono ano do ensino fundamental. É uma prova com 50 questões objetivas, não tem redação, e o aluno só faz a prova pra ter a sua classificação geral. No total, a gente disse, são 400 vagas. Mas que cursos são oferecidos? São 10 cursos que estão sendo oferecidos agora nesse primeiro semestre. É um curso no período da tarde, que é o curso de técnico e enfermagem. E os outros são os cursos de administração, contabilidade, recursos humanos. Tem uma novidade que é o curso de finanças, que vai ser oferecido pela primeira vez aqui na escola a partir do semestre que vem. Tem também o curso de prótese dentária, mecânica, informática, edificações. São todos os cursos com duração de 3 a 4 semestres, um ano e meio ou dois. Quer dizer, nesse momento tão difícil no mercado de trabalho, está aí uma boa oportunidade, não é mesmo? Sim, a gente tem uma alta taxa de empregabilidade dos alunos que são egressos, que gira em torno de 85% a 95% dos nossos alunos já saem do curso com emprego garantido. Repete então pra gente o endereço do site, pra quem não deu tempo de anotar. É www.vestibulinhoetec.com.br Tá ok, muito obrigada Williams. Tá aí Casagrande, até o dia 12 de maio então as inscrições abertas aqui na ETEC Rio Preto. Tá certo Melissa, obrigado pela participação.